Palavra e Vida A Palavra de Cristo é uma festa, um testemunho, uma luz, um caninho. Palavra e Vida Palavra e Vida na Rádio Eclésia, emissora católica de Angola. Ouvintes, bom dia e sede bem-vindos a este espaço de análise em torno das leituras propostas para a Missa Dominical. Equipa habitual constituída pelo Antônio Estevam na realização e apresentação deste espaço, com o suporte técnico da Wanda Marisa de Carvalho. O Padre Jerônimo Caim é o nosso comentarista e ele já está conosco. Padre, bom dia e seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia, meu caro Frei Estevam. Bom dia, caríssimos e caríssimas ouvintes da nossa Rádio Eclésia. Bom dia, irmãos e irmãs, na fé em Jesus. Esta fé que temos de proclamar, porque o Jesus no qual nós acreditamos é o Jesus que vem aliviar, se quisermos assim, tirar tudo aquilo que é o peso da nossa vida e este peso colocado pelo nosso próprio pecado. Ora bem, estamos todos saudados. A igreja celebra o sétimo domingo do tempo comum, com as leituras que se seguem. A primeira leitura é do livro do profeta Isaías, capítulo 43, versículos 18 a 19, e ainda os versículos 21 a 22, e por último os versículos 24 a 25. Temos a seguir o salmo responsorial número 40, Salvei-me, Senhor, porque peguei contra vós. A segunda leitura é da segunda epístola de São Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículos 18 a 22. O texto do Evangelho é de segundo São Marcos, capítulo 2, versículo 1 a 12. Avançamos para a primeira leitura deste domingo, e depois devolvemos a palavra ao Padre Jerônimo. Leitura do livro de Isaías. Eis o que diz o Senhor. Não vos lembreis mais dos acontecimentos passados. Não presteis atenção às coisas antigas. Eu vou realizar uma coisa nova, que já começa a aparecer. Não vedes. Vou abrir um caminho no deserto, fazer brotar rios na terra árida. O povo que formei para mim, proclamará os meus louvores. Mas tu não me chamaste Jacobo. Não te preocupaste comigo, Israel. Pelo contrário, obrigaste-me a suportar os teus pecados, cansaste-me com as tuas iniquidades. Sou eu, sou eu que, em atenção a mim, tende a pagar as tuas transgressões, e não mais recordar as tuas faltas. Muito bem, se eu lido este primeiro texto, Padre Jerônimo, os exilados querem regressar. Parece que já estão perdoados. O passado está ultrapassado. Sim. É claro, ainda nos encontramos, certamente, na Babilônia, com este povo que, a partir deste momento, começa a pensar que Deus não vai intervir. Já sofreram demais e não se está a verificar nenhuma mudança na vida deles. Então, nesta altura que surge este profeta, já conhecido, o Deutero Isaías, que nos traz o famoso livro da consolação, Consolai, Consolai o meu povo. E hoje, o profeta lembra aos exilados que Deus não esquece a sua promessa. que Ele vai intervir, efetivamente, inclusivamente, que eles não coloquem outra vez o problema a nível do passado. O que passou foi para uma geração. O que se vai passar no futuro é para a geração deles. Então, Deus não se recorda daquilo que passou, mas está empenhado em lançar o seu povo para o futuro. E, por isso, uma vez perdoado o seu pecado, agora há um novo projeto para este mesmo povo. Um regresso diferente do regresso do Egito. Enquanto, naquela altura, foi através do mar, no fundo do mar que eles passaram, e a destruição do exército egípcio, para eles serem libertos da escravidão, agora, diz o profeta, vai ser através do deserto. Mas, não um deserto difícil, um deserto seco, um deserto onde só se encontravam dificuldades e problemas, mas um deserto onde corre água. Esta é a grande novidade. Portanto, o próprio Deus vai facilitar o regresso deste povo que durante muito tempo sofreu no Egito. Mas, nós, pois, encontramos-nos numa... Depois desta primeira parte, toda muito otimista, encontramos rapidamente um outro versículo que acusa ainda o povo de Israel. Isto é, Deus vai agir não porque o povo se arrependeu, não porque o povo mudou de vida, mas porque Deus quer mostrar a sua bondade. Por isso ele diz, mas tu, Jacó, não me chamaste e não te preocupaste comigo. Portanto, não foi a preocupação com Deus que vai levar Deus a agir favoravelmente ao seu povo, mas para Deus manter a sua promessa de libertar o seu povo no momento oportuno. E Deus vai libertar exatamente esse povo que no fim acabará por reconhecer e agradecer aquilo que Deus fez por ele. O texto que vem a seguir é o salmo número 40, Salvei-me Senhor porque peguei contra vós. Na sequência do nosso raciocínio, na sequência da primeira leitura, aqui um reconhecimento do pecado cometido. Uma das grandes, dos grandes problemas, se quisermos, dos grandes males da sociedade moderna nesses tempos, é a humanidade, uma grande parte, ter esquecido e ter ignorado, e estar a ignorar a noção do pecado. e porque ignora esta noção do pecado, não nos admira que os males se multipliquem. As pessoas não têm consciência do mal que estão a fazer. Então, a vida do homem não muda. Vai andando de opressão em opressão, de humilhação em humilhação, de exploração em exploração, e a vida humana não muda, porque o homem pensa andar sozinho e não precisa da presença de Deus para nada. Pensa que tudo aquilo que faz é justificável. quando há uns tempos eu ouvi a notícia aqui mesmo na Rádio Eclésia de que desde 2005 até hoje da aprovação da lei do aborto em Portugal que teriam sido feitos 85 mil abortos. Nós estamos diante de uma situação que não sei se um governo ou uma sociedade pode dizer que isso é normal. Simplesmente. Quer dizer, eliminando 85 mil pessoas que tinham direito à vida e feitos por adultos. Então, isto por quê? Porque se pensa que o aborto é uma coisa normal que se pode legislar quando alguém quiser tirar a vida tira quando bem quiser e nós estamos a ver o mal que isto está a provocar na própria sociedade. Afinal, a guerra que a gente faz contra os bebês é a mesma guerra que a gente está a fazer contra o homem. se nós fazemos leis para proteger, meter na cadeia, alguns países até levam a pena de morte quando alguém dispara contra o outro e mata. Entretanto, estamos tranquilos matando bebês às centenas, às milhares de pessoas. Então, é o tal mal não reconhecido que não muda a vida da pessoa. Antes, pelo contrário, leva cada vez mais para o abismo, leva cada vez mais para contra si mesmo. O salmista reconhece que tinha pecado contra Deus e reconhece também que Deus vai tirá-lo da sua angústia de pecado, do seu peso, do seu virar-se para si mesmo. E quando o indivíduo reconhece isso, mesmo o próprio sofrimento tem o sentido, tem o significado, porque tem Deus ao seu lado. Por aí, esta quadra que diz, no leito do sofrimento o Senhor o assistirá. A quem? Aquele que reconhece que precisa da presença de Deus, precisa do seu auxílio, precisa, digamos assim, deste momento de acompanhamento para que, uma vez elevado o seu pecado, a pessoa possa reencontrar, possa encontrar a verdadeira vida e o sentido da vida. Nós continuamos a refletir em torno das leituras propostas para este sétimo domingo do tempo comum. Agora vamos ouvir a segunda leitura que é da segunda epístola de São Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículos 18 a 22. Leitura da segunda epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, Deus é testemunha fiel de que a nossa linguagem convosco não é sim e não, porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que nós pregamos entre vós, eu, Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas foi sempre um sim. Todas as promessas de Deus são um sim em seu Filho. É por Ele que nós dizemos amém a Deus para a sua glória. Quem nos confirma em Cristo a nós e a vós é Deus. Foi Ele que nos concedeu a unção, nos marcou com o seu sinal e imprimiu em nossos corações o penhor do Espírito. Acabamos de ouvir este segundo texto Padre Jerônimo os detratores de Paulo acusam-no de serem coerentes. Diz sim, mas depois diz outra coisa, diz não. Lendo o fim da primeira carta aos Coríntios, nós entendemos que Paulo parece ter prometido uma outra viagem a Coríntio. Depois de ter saído de Coríntio ele foi a Éfeso e aí depois disso surgiram alguns homens eu não sei se dos judaizantes cristãos ou outros que não queriam pensavam que São Paulo tinha sido muito rigoroso sobretudo na maneira como tratou o conjunto de problemas na comunidade de Coríntio. Então há uma sublevação contra Paulo alguns que já não o queriam lembrámos-nos de Paulo defender que ele é apenas trabalhador de Jesus nem Pedro nem Apolo nenhum deles é salvador tanto porque a comunidade começou então a dividir-se a dizer Paulo não é apóstolo o apóstolo é Pedro que Apolo fala melhor do que Paulo etc. Então Paulo promete uma viagem a Coríntio mas por razões várias aconteceu que Paulo não pôde realizar essa viagem então os adversários de Paulo começaram imediatamente a acusar dizer estamos a ver que aquele homem não tem palavra tinha dito que vinha agora diz que já não vem portanto mesmo a sua própria doutrina não temos a certeza se é a doutrina verdadeira ou não e também uma doutrina contraditória Paulo responde então pela leitura que acabamos de ouvir hoje e ele desenvolve rapidamente para um tema muito importante que aliás vimos um pouco na primeira leitura Deus não se contradiz e a promessa de Deus se cumpre e São Paulo diz nós partimos do princípio de que somos apóstolos de Jesus e Jesus é o sim de Deus sim da sua promessa aquilo que ele tinha prometido através dos séculos realiza-o agora através do seu filho Jesus Cristo do qual nós somos testemunhas e somos apóstolos a nossa palavra não pode entrar em contradição portanto o facto de ele não se ter deslocado a Corinto pela promessa que ele tinha feito houve circunstâncias que o impediram de o fazer e não só não se pode ligar este episódio a doutrina que ele estava pregando e São Paulo diz nós somos o sim em Jesus Cristo como Jesus Cristo é o amém é o sim no próprio Pai no próprio Deus Padre caso para dizer que os anunciadores do Evangelho devem preparar-se para este tipo de situações são habitualmente confrontados também sim e não só devem estar mais preparados ainda para serem coerentes naquilo que são e naquilo que anunciam o pregador da palavra não pode dizer uma coisa e fazer outra não pode ser duplo na sua própria personalidade então há de expor ao ridículo a própria mensagem que ele quer anunciar por isso Paulo com isto quer insistir exatamente também junto dos corintos que eles sejam coerentes que eles sejam os mesmos aquilo que eles anunciam deve ser hoje amanhã e depois tal como Jesus Cristo foi fiel ao próprio anúncio a própria palavra do Pai todo o pregador e todo o cristão de uma maneira geral acredita nesse Jesus Cristo que não se desmente nesse Jesus Cristo que não entra em contradição consigo próprio nem com aqueles a quem ele anuncia esse Jesus Cristo que é continuamente um sim de Deus anunciando a salvação e o perdão dos pecados e a sua misericórdia palavra e vida na Rádio Eclésia Emissora Católica de Angola estivemos a analisar o conteúdo da primeira leitura do Salmo Responsorial e também da segunda leitura da segunda epístola de São Paulo aos Coríntios capítulo 1 versículos 18 a 22 estamos em tempo de intervalo vamos ouvir música e depois continuamos a nossa reflexão de regresso vamos ouvir o texto do Evangelho que é segundo São Marcos capítulo 2 versículo 1 a 12 dá-lhes voz de comer o texto do Evangelho Amém. 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 O anúncio do Evangelho consiste no apelo pela fé a pessoa de Cristo Salvador, Comunicando, a Igreja revela o significado dos acontecimentos humanos à luz da Palavra de Deus Rádio Eclésia, emissora católica de Angola Rádio Eclésia, emissora católica de Angola Estamos a comentar o conteúdo das leituras previstas para este sétimo domingo do tempo comum Evangelho de São Marcos, capítulo 2, versículos 1 a 12 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos Quando Jesus entrou de novo em Cafarnaum, e se soube que Ele estava em casa Juntaram-se tantas pessoas que já não cabiam sequer em frente da porta E Jesus começou a pregar-lhes a palavra Trouxeram-lhe um paralítico, transportado por quatro homens E como não podiam levá-lo até junto dEle, devido à multidão Descobriram o teto por cima do lugar onde Ele se encontrava E feita assim uma abertura, desceram à enxerga e que jazia o paralítico Ao ver a fé daquela gente, Jesus disse ao paralítico Filho, os teus pecados estão perdoados Estavam ali sentados alguns escribas que assim discorriam em seus corações Por que fala a Ele deste modo? Está a blasfemar Não é só Deus que pode perdoar os pecados? Jesus, percebendo o que eles estavam a pensar, perguntou-lhes Por que pensas assim nos vossos corações? Que é mais fácil? Dizer ao paralítico, os teus pecados estão perdoados? Ou dizer, levanta-te, toma tua xerca e anda? Pois bem, para saberes que o Filho do Homem tem na terra o poder de perdoar os pecados Eu te ordeno, disse ele ao paralítico Levanta-te, toma tua enxerga e vai para casa O Homem levantou-se, tomou a enxerga e saiu diante de toda a gente De modo que todos ficaram maravilhados e glorificavam a Deus, dizendo Nunca vimos coisa assim Muito bem, domingo passado falamos do leproso Hoje já estamos a falar do paralítico Uma história que começa de uma maneira curiosa Com o episódio esquisito Fazer passar um doente pelo dedo, padre É, já por aí podemos ver como Muitas vezes alguns detalhes Somos levados pelos evangelistas Não podem ser levados De forma, digamos assim, material Como se fosse um relato jornalístico Porque depois a gente vê um conjunto de incongruências Quer dizer, aqui, primeiro a gente podia perguntar se eles não podiam esperar um pouco Porque afinal o paralítico não é um indivíduo que estava em vias de morrer Portanto não é um indivíduo grave Que se não fosse socorrido podia morrer Não podiam esperar Como todos os outros doentes esperavam E na saída de Jesus podiam apresentá-lo Portanto aí vemos já uma outra coisa diferente Em segundo lugar nós vemos esse pormenor interessante De tirar a telha em cima Que naquela altura certamente não era a telha que nós conhecemos Devia ser algum betume E o que podia provocar um mal-estar entre a multidão Com a queda de tritos De terra e não sei o que mais Outras matérias Portanto também vemos aí que há qualquer coisa Que São Marcos nos quer comunicar Partamos antes de mais Do paralítico e dos seus homens Antes de mais Jesus estava a pregar a palavra É o que nos diz São Marcos Portanto a multidão juntou-se E Jesus estava a comunicar-lhes a palavra Esta é uma função importante As pessoas que estavam lá queriam ouvir E a palavra de Jesus Era uma palavra que segundo o próprio Marcos Dizia já uns domingos para trás Não era como a outra palavra Das outras autoridades religiosas Dos escribas Não É uma palavra que convencia a partir de si mesma Não era repetitiva Trazem então junto de Jesus Este paralítico que não tem nome Mais quatro homens Que também não tem nome Também temos muito simbolismo nisto A paralisia é um mal que se apodera dos nossos membros inferiores E que nos impede de nos movimentarmos Que nos põe detidos por terra completamente Incapazes de reagir por nós próprios É um mal muito grande também Um indivíduo apanhado pela paralisia É um indivíduo incapaz de se comunicar De caminhar para ir ao encontro dos outros E talvez também de fazer algum movimento Para ir ao encontro do próprio Deus Portanto é um mal De qual a gente deseja livrar-se Os quatro homens O número quatro na Sagrada Escritura Tem um símbolo Fala-se dos quatro cantos da terra E portanto É de significar a humanidade inteira Então O paralítico está aí para representar O pecado Que paralisa a pessoa humana Que leva o indivíduo a virar-se para si mesmo Que traz todo o conjunto de situações Que levam, digamos assim, os homens A uma autodestruição Entretanto Nós encontramos também a luta das pessoas Há muita gente que não se conforma com o mal Nem com o mal dos outros E esses quatro amigos Acabam por nos revelar exatamente isso Que ainda no meio do mal da humanidade Há pessoas que lutam contra esse mesmo mal Que tentam aliviar o sofrimento do próximo E tanto há indivíduos que ainda estão empenhados Em encontrar Digamos assim Alívio Para o sofrimento Alieio E para o próprio sofrimento Estes vão fazer exatamente isso Levam a Jesus Porque eles Se sentiam incapazes De dar a movimentação ao paralítico Mas Tinham a força De dizer Alguém nos pode ajudar No meio de tudo isso E o que aconteceu Foi isso mesmo Jesus Não só Afinal veio Para perdoar os pecados Sobretudo Isso mesmo E é assim que ele termina A sua resposta Para saberdes Que o filho do homem Tem na terra O poder de perdoar os pecados Portanto é o grande poder Que Jesus Trouxe no nosso meio Ele é afinal A figura A face misericordiosa Do próprio pai Portanto é esta a função Que ele veio desempenhar O próprio nome Jesus Yeshua Significa exatamente isso Deus perdoa E além disso Uma vez que o mal Que prostra a humanidade Por terra Como acabamos de dizer No salmo responsorial Acabamos também por compreender Que quando o mal Se apodera do homem O homem é incapaz De fazer qualquer bem É o paralítico autêntico Quando o mal Deixa o ser humano O homem é capaz De ser o construtor Do paraíso Para si mesmo E para o seu vizinho Padre Antes de terminarmos A nossa reflexão É uma questão Que constitui também O núcleo deste debate Em relação a este evangelho Esta semana Vimos Dom Vicente Que é zico dizer Que não se pode fazer Uma comparação necessária Entre a imoralidade E a doença Sim Nós sabemos E dissemos isto Creio eu No domingo passado A Sagrada Escritura Tem ligações Bastante estreitas Entre o mal moral E a doença Mas isto explica-se Digamos Por um conjunto De circunstâncias Quer dizer Há certos momentos Em que A imoralidade O mal moral Que nós praticamos Efetivamente Se reflete Em nossa vida Aquilo que Os exemplos Que tínhamos dado O indivíduo Que se dedica A bebedeira Acaba por destruir O próprio fígado Não é? Então Há uma certa Lógica No pensamento Bíblico Mas esta lógica Não atinge Digamos assim O 100% Da realidade Que o relacionamento Entre o pecado O mal moral E a própria A própria doença Há muitas coisas Que nos Que nos veem E que não tem nada a ver Conosco O indivíduo Que apanha Um acidente Por exemplo Pode ser O mal Moral Pode vir Daquele Que nos acidentou Daquele que veio Contra nós Mas nós estamos A andar completamente bem E portanto Estamos com todo Nosso juízo Mas o outro Pode nos provocar o mal Como também Há muitas outras doenças Que atingem O nosso organismo Da qual Nós não temos Absolutamente Culpa nenhuma Portanto Não se pode Hoje As doenças E o mal físico Na nossa sociedade É efetivamente O pecado do homem Comentário do texto Do evangelho Estamos no fim Da nossa edição De hoje Padre O que fica Como mensagem final Das leituras Propostas para este domingo Acho que Podíamos Fixar-nos Na segunda leitura Que tem Toda uma Uma ligação Com a primeira E com a terceira Não é São Paulo Que diz Que o que Eles anunciam O Jesus Cristo Que eles pregaram O que eles pregam Não foi sim E não Não foi sempre com sim E para Repetirmos Aquilo que Dizemos Que na nossa vida Cristã O Jesus Que nós devemos Anunciar Esse Jesus Coerente Que veio Efetivamente Para tirar O pecado Do mundo E para isso O Jesus Que nós temos Também de anunciar É o mesmo Jesus Da misericórdia O Jesus Que veio de Deus Jesus Que não quer ver O mal a triunfar Na humanidade Mas quer ajudar Como No paralítico Do evangelho Quer ajudar O homem Que se empenha Aquele que se empenha Para Tirar o mal Jesus Ajuda-o A que Possa conseguir Chegar a bom termo Na sua empresa Isso mesmo É o que nós vimos Neste evangelho Jesus não deixou Aqueles homens Que vieram a ter com ele Dizer Vocês também vieram muito cedo Ou vieram Muito depressa Não Jesus foi ao encontro Do esforço Daqueles quatro homens Que queriam ver O sofrimento Do seu amigo Tirado Absolutamente Que o outro Tivesse cura E estivesse integrado Novamente na sociedade Portanto Este é o Jesus Que nós devemos anunciar E esse Jesus É coerente É no seu dia a dia Não o Jesus Que hoje nos diz Que nos tira o pecado Amanhã Nos vai dizer Que já não Não pode tirar o pecado Não Esse Jesus Salva-nos constantemente E esse Jesus É o sim Misericordioso De Deus Pai Palavra em Vida Já no fim Recebam os abraços Da Vanda Marisa de Carvalho Que esteve conosco Como suporte técnico Este é o programa Palavra em Vida Padre Jerônimo Caim Do nosso comentarista Nós já estaremos De volta Dentro de oito dias Um abraço a todos Estamos juntos Palavra em Vida A Palavra de Cristo É uma festa Um testemunho Uma luz Um caminho Palavra em Vida